Música Se fosse capaz, se eu digo que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente Inventaria uma nova melodia pra te ver, pra sempre contente Se fosse capaz, se eu daria o meu passado e o meu futuro te daria de presente E todo livro de romance seria sobre a gente Não me daria ficar ausente Mudar de vida, de repente Não me daria uma pergunta do que eu sinto Se a vida não passa como era o livro Não me daria uma pergunta do que eu sinto Se alguém me perguntasse por um amigo Não me daria uma pergunta do que eu sinto Não me daria uma pergunta do que eu sinto Se eu fosse tão fácil, eu seria gente E se eu fosse, a gente não seria Não daria uma brincadeira do que eu sim E se alguém me perguntasse, eu não acredito Eu quero te ver Não daria uma brincadeira do que eu sim E se alguém me perguntasse, eu não acredito Eu quero te perder 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 ы magnitude